Música Dificidades, conflitos, realidades e mitos Vários lugares restritos, muitos amigos omissos Portas fechadas no início, caminho era difícil Pra tentar descobrir quais eram os benefícios De fazer rap, mesmo com vários só vindo criticar De ter stress, gente querendo só te atrapalhar Continuar a batalhar, deixa Deus te moldar Pra poder alcançar e com fé triunfar Eu vou seguindo até, não dá mais pra desistir Tentaram tirar minha fé, mas não tem como impedir Vou prosseguir da técnica vocal De cada instrumental e do espiritual Não, preciso do Espírito Santo comigo Abrigo, amado amigo Sempre será o motivo de tudo que faço Tudo que sei e toda vitória Pois o Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória Eu sou salvo e chamado, tô aqui Não sou igual a qualquer MC Sempre sou profeta, o Senhor me ungiu Entendeu o conceito, irmão Isso é crente que eu sou salvo e chamado, tô aqui Não sou igual a qualquer MC Sempre sou profeta, o Senhor me ungiu Entendeu o conceito, irmão Isso é crente que eu Quem disse que é fácil, que não ficamos fracos A luta é montável, suor é derramado Do ringue jogo fora o entulho Jesus Cristo, motivo da grande crio fazer barulho Buscando a perfeição, em meio a correria Em meio a tempestade, buscando a calmaria Esperando as portas certas se abrirão Fé que bate sobre o ritmo, no palco tira o pé do chão Rap e gospel inventaram pra nos separar Mas se for lá procurar, vocês não vão nos achar Já ouvi tanto falar, boate não é teu lugar Mas vai ser bem dentro delas, que de Cristo eu vou falar Nosso som, crente que não é pra ficar só na igreja É pra tocar onde tão perdendo a vida Com cachaça, com cerveja, com fumo, com beck Tu acha que não tem jeito, isso é crente que o maluco Deu pra entender o conceito? Eu sou salvo e chamado, tô aqui Não sou igual a qualquer MC Sei que sou profeta, o Senhor me ungiu Entendeu o conceito, irmão Isso é crente que eu sou salvo e chamado, tô aqui Não sou igual a qualquer MC Sei que sou profeta, o Senhor me ungiu Entendeu o conceito, irmão Isso é crente que eu sou salvo e chamado, tô aqui Até porque eu façoimal Eu sou cristã, sagre o consists Eu sou cristão, sagre o bem do jeito Eu sou quando tão há o máximo Eu sou cristão, sim, escutre o bem do jeito A CIDADE NO BRASIL